Eu fiz um texto aqui pra falar que hoje é o dia da infância e mais do que boas memórias do tempo de criança, essa data, ela vale lembrar as seguintes reflexões. A solidão na infância, ela pode ser prejudicial pro crescimento e amadurecimento emocional dessa criança, sabia? E você sabe como que você pode incentivar ela pra falar sobre sentimentos? É importante você abrir sobre sentimentos com essa criança. E na verdade é um convite, tá, pra você pensar sobre o que é ser criança, sobre a importância de você respeitar os sentimentos e também do afeto pra uma infância muito mais feliz e promessora. E priorizar a infância, ela começa também respeitando os sentimentos. E pra serem adultos conscientes com um futuro muito melhor pra toda a sociedade, é na infância que a personalidade dela é moldada. E neste período é que ocorre realmente a absorção dos sentimentos, sejam eles bons ou também não tão prazerosos assim e que serão levados pra vida toda. Aqui tá a Juju, eu, a minha infância linda, a minha irmã falou, eu não dei autorização pra você usar tanta beleza na televisão. Fernanda da Rocha, minha irmã, eu te amo, tá? Sei que você tá me assistindo, tá aqui a minha polaca, a minha prima Juliana, eu aqui no meio com esse cabelo maravilhoso que minha mãe fazia a autoria do próprio corte, era coisa incrível. Incrível! Uma desgraça e misericórdia, mas tava eu lá. Olha que gente! Um sorriso envergonhado, que se fosse uma pessoa envergonhada hoje. Hã? Mostra outra fotinha, eu bebezinho, gente. Olá, meu Deus do céu! Oi, Juju! Como eu queria falar com aquela criança de antes, meu Deus! Tanta coisa pra contar pra aquela criança. É isso, a gente tem que cuidar da nossa criança anterior, da nossa criança interior. Eu quero que você faça isso e reflita. Essa foi a minha infância, essa foi a minha criança e tá aqui adulta de hoje. Dona Cecília, obrigada pela criação, minha mãe. Te amo muito, até me emociona. Ai, meu Deus!